Parece que hoje só o que se vê é violência em filmes e sexo na TV Mas onde estão os bons e velhos costumes que costumávamos ver? Uma delícia de família que vive em harmonia Sempre com alegria, sobrindo todo dia Uma grande piada Uma família de paz Uma família da pesada